Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Lenovo LP75 e Lenovo XT82, eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles olha a diferença dos fones, os dois tem conector USB-C para carregar case os dois também contam com display que indica a bateria da case eu achei o material da case do fone Lenovo LP75 melhor em comparação com o fone Lenovo XT82 olha a diferença entre eles, os dois fones contam com touch, os dois fones tem borrachinha o fone Lenovo LP75 fica mais fixo no ouvido em comparação com o modelo Lenovo XT82 e esta é a diferença entre eles sobre o Bluetooth, o fone Lenovo LP75 tem Bluetooth 5.3 e o fone Lenovo XT82 Bluetooth 5.1 eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, principalmente deste fone os dois conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, principalmente deste modelo olha a diferença dos fones, este é o fone Lenovo LP75 fone do lado direito e este o fone Lenovo XT82 fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que este fone ficou mais fixo no ouvido em comparação com este modelo, posso mexer que os fones não caem olha a diferença entre eles, os dois fones contam com touch os dois fones tem borrachinha, mas eu achei que não abafa muito o som olha os detalhes do fone eu achei o fone Lenovo XT82 um pouco mais confortável no ouvido em comparação com o fone Lenovo LP75 e esta é a diferença entre eles sobre a bateria, o fone Lenovo LP75 você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume a case tem 300 mAh de bateria já o fone Lenovo XT82 você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua depende do volume e a case tem 300 mAh de bateria esta é a bateria desses fones e agora este som que você está escutando aí são dos fones Lenovo LP75 estou com os dois fones aqui no ouvido estou aqui no estúdio, o computador está ligado e este é o teste de microfone deste fone e agora este som que você está escutando aí são dos fones Lenovo XT82 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês a qualidade do microfone deste modelo sobre a qualidade de som o fone Lenovo LP75 eu achei que tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço já o fone Lenovo XT82 eu achei que tem um som alto, bons agudos mas não conta com muitos graves eu achei a qualidade de som do fone Lenovo LP75 melhor e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones e aí depois Tchau, tchau. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade, na minha opinião, que eu já testei. Abri aqui o PUBG e vamos lá fazer o teste de delay. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é mais um fone da Lenovo. O modelo Lenovo GM6. Um fone gamer que eu quero mostrar o vídeo. Eu achei o fone Lenovo LP75 melhor. Eu achei o material da case e o material dos fones deste modelo melhor. E também achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone Lenovo XT82. Eu achei este fone bonito. O design da case. Ele conta com o display espelhado que indica a bateria da case. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comente qual fone você achou melhor, qual você prefere. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. É este o comparativo entre o fone Lenovo LP75 e o fone Lenovo XT82.